Oi pessoal, meu nome é Jennifer Vieira e eu estou participando, dando a voz para a Jill nesse projeto do remake do Resident Evil 3. Para falar a verdade, Resident Evil significa família, porque eu sempre precisava de alguém junto comigo para jogar. Eu morria de medo e eu lembro de ficar ansiosa, agoniada e como se eu estivesse assistindo realmente um filme jogando ali Resident Evil. E eu gostava muito da companhia dos meus tios junto comigo, e meu irmão principalmente. O projeto chegou até mim primeiramente como um projeto só de fã dublagem, até então não tinha entendido que era um fã game, que estaria refazendo o game. E quando eu descobri que era realmente um projeto de criação, de recriação, eu fiquei maravilhada e achei ainda mais incrível ter ali a minha voz na personagem. A gente ainda não tem uma data de lançamento do projeto, mas pode acontecer dentro de dois anos aí, que é o que eu não tenho ideia de como eles estão fazendo aí esse projeto de remake. Mas você pode dar uma olhadinha no trailer, dar uma olhadinha nas fotos que já estão rodando por aí, para ver a qualidade. Então se você quer qualidade, às vezes pode demorar um pouquinho, mas quando sair vai ser incrível. Então é só isso, eu espero realmente que vocês tenham uma experiência de jogo incrível daqui um tempinho. Mas por enquanto, calma, espera, vai dar certo, vai chegar o dia que esse jogo vai sair e vai estar incrível. Como deu a perceber, eu estou esperando sim um jogo incrível, né? De tanto incrível que eu usei nesse meu depoimento todo. Mas é isso aí, eu espero que vocês também achem um jogo incrível e a gente se vê no jogo. Eu espero que vocês gostem da minha dublagem, do meu trabalho. Você pode me achar no YouTube através do canal E aí, Jênio. E é só isso. Eu espero vocês lá no jogo. Até mais, viu? Fala, galera! Bruno Chincou aqui. Estamos aqui para falar deste incrível trabalho que está sendo feito desde já, né? Já está rolando. Cara, foi uma honra. Eu fui convidado pelo Alan, Alan David, para fazer parte desse trabalho. E queria compartilhar com vocês um pouquinho de como eu conheci a franquia, né? Do Resident Evil. Na verdade, eu conheci mais ou menos na época de lançamento mesmo. Não sei se foi meados de 96 ou 97. E um amigo meu, vizinho, tinha falado para mim, cara, vai lá na locadora e pergunta pelo jogo Resident Evil. Na época ele falou Resident Evil, né? Eu sou de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro, e a locadora, a grande locadora da cidade era a Fonte Viva. E eu fui lá, fui lá perguntar sobre o Resident Evil, né? Evil. Eu perguntei e não tinha, estava alugado e eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que tinha mais de uma cópia lá. Então era um jogo procurado mesmo. E aí não foi dessa vez, mas mais tarde, quando eu tinha o Nintendo 64, tive uma outra oportunidade de jogar através de um conhecido, de um amigo, de um colega de um amigo, né? A gente foi lá e a gente viu um trechinho do game, tomamos alguns sustos com os cachorros quebrando as janelas e estava com o home theater ligado, foi sensacional. E a gente ficou com o game na cabeça, né? E aí teve a oportunidade de eu trocar por uma semana, o 64, com o PlayStation. Então a gente teve a oportunidade de jogar há bastante tempo aí o Resident Evil, né? Evil. Foi muito legal, apesar de não ter memory card, a gente jogou, a gente ficou em cima, foram dias inteiros de jogatina e o jogo marcou, cara. De uma certa forma o jogo acabou marcando bastante. E aí veio outro e outro e outro e toda essa franquia, né? Então ter sido convidado para fazer parte desse trabalho foi uma coisa sensacional, eu não fazia ideia de que isso poderia acontecer. Está sendo muito legal fazer parte desse projeto. Olha, eu não tenho informações sobre o projeto, informações que eu digo a respeito de poder falar alguma coisa. Eu também estou tão ansioso quanto vocês para poder ver, né? Como está o andamento, essas coisas. Mas pelo time que está fazendo parte, eu tenho certeza que vocês podem esperar o melhor, podem criar expectativas tranquilamente. A coisa vai ficar muito boa. Então é isso, galera. Quem sabe a gente não se vê num próximo vídeo, né? Fico aqui na expectativa, pronto para receber material e pronto também para conferir junto com vocês a tão sonhada demo. Seja em vídeo, seja em jogo. Eu também não sei, mas eu tenho certeza que vai ser um material incrível e a gente não perde por esperar. Valeu. Fala, galera que acompanha o canal da Nemesis Fandub. Wanderson Padilha aqui. Eu sou ator e dublador e participo aqui desse projeto maravilhoso da Nemesis que eu acho sensacional a gente poder se divertir aí fazendo as vozes de jogos que a gente não tinha a versão dublada, né? E eu estou aqui para pedir para que você curte e compartilhe esse vídeo. É bem gratificante. Eu faço aqui na Nemesis o Caesar do GTA e o Brad do Resident Evil 3. A gente está elaborando um trabalho aí bacana, trazendo o Resident Evil 3 também nessa versão aí da Nemesis. Espero que vocês acompanhem o trabalho aí do Alan, que eu acho que é um trabalho bacana você fazer na unha ali. Todo esse trabalho de colocar a voz, de tirar a voz, isso sem nenhum incentivo financeiro, apenas por amor à camisa mesmo. Eu acho isso sensacional. Espero poder contribuir com muito mais vídeos aí, com muito mais personagens aí para Nemesis. Um abraço para todo mundo aí desse canal sensacional de games. Gil! Gil! Brad? Precisamos! Não! 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 Brad? Gil! Nós precisamos! Gil! Me ajuda! Não! 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 Ah! Não! 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 Brett... Ué, mano, onde é que você tava? Eu achei um dos carros da nossa lista de compras. Mas aquela puta louca, ela dirige que não capeta! Eu tô seguindo ela por horas, mas ela não para por nada! Eu teria que tirar ela da estrada pra ter uma chance de pegar o carro. E você sabe que um carro amassado é inútil pra gente! Ela tá tirando com a minha cara! Mano, se acalma!